Bom gente, hoje eu vou usar o desconto de abastecimento da 99. Será que realmente vale a pena? Será que realmente é bom? Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes falando sobre esses descontos e como você tem que analisar para ver se vale a pena ou não. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jatá. Olá, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então, hoje eu estou indo aqui num posto aqui que eu olhei que tem desconto, acabei de lavar o carro, vou começar o meu trabalho, vou aproveitar e vou gravar esse vídeo, vou mostrar para vocês o desconto, como que eu faço a conta, como que eu analiso, como que eu escolho o posto, todos os cuidados que você tem que ter. Afinal, nem tudo que é barato é bom. Porém, temos que saber analisar e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, para começar, não esquece de deixar o seu like e, claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Vamos lá então, eu estou no meu aplicativo da 99, o que eu vou analisar aqui? Primeiro eu vou entrar aqui no posto, né? Aqui no 99, abastece. Aí você tem que selecionar o posto que você quer ir. O que eu vou analisar aqui? Esse aqui é o meu, como se fosse o meu ranking, né? Quanto mais corridas, mais descontos eu vou ganhando, certo? Então eu estou nesse nível. Aqui está falando que eu ganho até 39% de desconto. Mas aqui tem uma pegadinha. Não é a pegadinha da 99, é do posto. Porque tem aqueles postos que dá bastante desconto. Mas por que ele dá bastante desconto? Porque ele coloca o valor muito acima da média. Então o que você vai olhar? Aqui já está os valores com os descontos, no meu caso, né? Então você consegue selecionar aqui o combustível. No caso está a gasolina. Você pode colocar... Tem GNV também. Tem gasolina aditivada, tem etanol, certo? E aí, eu vou colocar aqui na gasolina. Você consegue selecionar por relevância, por preço. Se você pegar aqui por preço, saiu aqui até de R$4,89 a gasolina, certo? Aqui, pela distância, eu já estou perto, né? Porque eu já vim para cá. Então eu vou parar e vou abastecer nesse posto. O valor está falando que é R$5,69. Nesse caso desse posto, está na média R$5,69. Mas você vai encontrar alguns postos que vai estar, por exemplo, R$6,00, R$7,00, ó. Quer ver? Vamos ver se a gente acha algum aqui. Aí, ó. Quando dá essa desconto de média de R$8,00, no meu caso, no meu nível, né? Aí a gente pode ver que o valor está na média. Mas tem uns valores que eles colocam bem acima do normal. Esse, por exemplo, já está R$6,49. Mas tem uns postos aí que tem combustível bem, bem acima do normal. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui. Por exemplo, aqui, ó. R$7,99, ó. E aí está falando que está dando 35% de desconto. Nenhuma promoção dá 35% de desconto na gasolina. Isso aqui significa que ele está com o preço bem acima. Não sei se está pegando aqui, ó. R$7,99. Mas o valor final acaba sendo bom, que é R$5,18. Está abaixo da média aqui em São Paulo, que é na média de R$5,50, R$5,60, R$5,70. Então, você consegue filtrar tudo aqui. Eu vou pegar a distância, porque eu já estou bem perto. Então, esse aqui já está abaixo da média, ó. R$5,29. Então, é um desconto legal. Eu vou aqui, seleciono. Eu posso entrar aqui, ó. Aqui eu consigo ver todos os combustíveis desse posto, ó. O etanol vai sair a R$3,39. E a gasolina aditivada, R$5,44. Eu vou colocar a gasolina comum. E aí, já deve estar selecionada aqui, né? Gasolina. Está vendo? Gasolina. Eu vou colocar R$100, quer dizer, eu vou pagar R$100 aqui, está vendo? E aqui ele vai abastecer R$107. E aí, você gera o código aqui. Você clica em gerar código e você passa esse código na hora de pagar. Certo? Vamos lá abastecer. Eu vou mostrar para vocês. Bateu R$120, ó. E aí, o papai vai tirar aqui, ó. Bom, não tinha a gasolina. Só tinha aditivada. Eu acabei colocando o álcool. R$3,39 que eu paguei. E aí, o desconto está até um pouquinho maior, 10%. No histórico de abastecimento, aqui, ó. Você entra aqui no mais. Aí, vai no histórico de abastecimento. E aí, foi esse daqui que eu paguei, ó. R$107,33. Foi R$31,66. Aí, tem uma dica que eu preciso passar para vocês para a gente não passar perrengue aqui. Antes disso, vamos fazer as contas para ver se vai bater, ó. Então, entrou R$31,66 litros. R$107,33, certo? Então, R$107,33, que é o valor que eu paguei. Eu vou dividir pelos litros, ó. R$31,66. Dividido por R$31,66. Está batendo, está vendo? R$3,39 por litro. Então, está batendo nesse posto aqui, ó. Que eu acabei de abastecer. R$3,39. Certo? Só que aí, deixa eu dar uma dica para vocês não apanharem. Quando vocês entrarem para abastecer, por exemplo, escolhe o posto. Vocês têm que fazer na calculadora antes. Antes de abastecer. Por quê? O que eu fiz? Eu coloquei aqui R$120. R$120,00 que eu ia abastecer. E aí, na bomba é R$134,00. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia pagar R$120,00. Só que eu pedi para o rapaz colocar R$120,00. Não, você não pode fazer isso. Se você quer pagar R$120,00. Você tem que pedir para o rapaz colocar R$134,00. Entendeu? Ah, eu quero pagar R$120,00. Você tem que pedir para ele colocar esse valor aqui, ó. Na bomba. Para você pagar R$120,00. Então, o valor que você quer pagar, você coloca aqui. Entendeu? Agora, se for o valor da bomba, aí você tem que fazer uma outra conta. Bom, então sempre coloca o valor que você quer pagar. E aí, você pede para o rapaz colocar esse valor de baixo. Que é bem mais fácil pelo que está aqui. Poderia ser ao contrário, né? A gente coloca o valor que a gente quer abastecer. R$120,00. E a gente ganha o desconto, né? Eu acho que seria melhor. Mas, enfim. Aqui, para facilitar, faz dessa forma que eu falei para vocês. Beleza? Então, para finalizar, eu digo para vocês. O desconto é bom. Sempre vocês olham o valor que dá por litro. Porque aí é o valor que você sabe que está pagando. E na hora de calcular aqui, cuidado para não fazer errado. Porque, por exemplo. Eu fui e abasteci R$120,00 de combustível no etanol. Porque não tinha gasolina. E aí, eu não posso escrever R$120,00 e gerar o código. Toma cuidado. Então, faz na calculadora primeiro. Depois, você pede para o rapaz colocar o valor que deu aqui na calculadora. Entendeu? Faça isso. Porque, senão, na hora, você vai acabar perdendo o desconto. Beleza? Então, coloca aí no comentário se você gostou do desconto. Se você utiliza. Qual está sendo a sua experiência. E presta muita atenção nisso que eu estou falando para vocês. Porque, senão, vocês podem perder o desconto. Colocando o valor errado ali, vocês vão acabar pagando mais. Certo? Se caso restou alguma dúvida, também coloca no comentário que eu vou responder. Eu vou olhar. Beleza? Então, aproveitando, já peço o seu like no vídeo. E, claro, se você puder também compartilhar com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E, caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. Deixe sim ativado. Porque, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas. Ótimos ganhos. E que chegue em casa com saúde, segurança, alegria. E, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.